Uma espécie de censo está em andamento no Universo. Esse é o objetivo da missão Euclid, que concluiu uma importante etapa para solucionar mistérios do cosmos. Vamos ver. Um vasto mapa cósmico está em construção pelo Telescópio Espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia. Um dos objetivos por trás dessa missão é avançar nos estudos da matéria escura e da energia escura. O trabalho inclui o mapeamento da forma, da distância e do movimento de galáxias que estão até 10 bilhões de anos-luz distantes de nós. E o que estamos vendo agora é apenas 1% da pesquisa que Euclid realizará nos próximos seis anos. As cenas acabaram de ser compartilhadas pela equipe da missão e mostram dezenas de milhões de estrelas da Via Láctea, e cerca de 14 milhões de outras galáxias. Esse impressionante mosaico foi criado a partir de 260 observações, realizadas em apenas duas semanas, entre março e abril, contendo 208 gigapixels de dados. A área mapeada corresponde a 500 vezes o tamanho da Lua cheia vista da Terra, de acordo com o comunicado da Agência Espacial Europeia. Entre os destaques do mosaico estão as nuvens fracas entre as estrelas da Via Láctea, que aparecem como faixas azuladas. Elas são formadas por uma combinação de gás e poeira e refletem a luz da nossa galáxia. 12% dos dados planejados para o projeto já foram coletados, e uma nova atualização está programada para março do ano que vem. A divulgação completa do primeiro ano de dados cosmológicos vai acontecer em 2026. Ao final de toda a pesquisa, será criado o maior mapa tridimensional do universo. O telescópio espacial Euclid foi lançado em julho de 2023, e iniciou as observações científicas em fevereiro de 2024. Ele conta com uma câmera de 600 megapixels, sendo capaz de captar luz visível e infravermelha, conseguindo medir quando galáxias se afastam da Via Láctea, o que ajuda a entender o impacto da energia escura, responsável pela aceleração da expansão do universo. O PIX entrou no dia a dia do brasileiro, trazendo, é claro, muita praticidade na hora de fazer pagamentos. Mas a popularização do sistema também traz desafios de segurança. Vamos aos detalhes. O PIX já faz parte da rotina dos brasileiros. São quase 170 milhões de usuários cadastrados no país, e mais de 41 bilhões de transações foram registradas em 2023. O sistema é considerado bastante fácil e prático. No entanto, o aumento do número de vazamentos de dados de chaves PIX preocupa as autoridades. Segundo o Banco Central, quase 126 mil dados pessoais vinculados às chaves PIX foram vazados entre janeiro e setembro deste ano, 44% a mais do que foi registrado no ano passado inteiro. Esse vazamento inclui desde informações usadas na chave PIX, como CPF, e-mail e celular, a outras informações vinculadas a essas chaves, como nome, conta e agência bancária. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que essas informações só podem ser disponibilizadas com o consentimento do titular. O uso indevido dessas informações, ou sem autorização, pode trazer consequências graves, com os vazamentos sendo utilizados por criminosos para a prática de diversos golpes. Nesse sentido, o Banco Central atualiza e implementa novas regras, buscando reforçar a segurança do PIX, como as que foram anunciadas recentemente sobre limites de transação e cadastro de dispositivos por parte dos clientes e gerenciamento de risco por parte das instituições financeiras. O BC destaca que o PIX é muito seguro e que os vazamentos representam menos de 1% dos mais de 800 milhões de chaves cadastradas. Já a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, afirmou que o sistema bancário possui robustas estruturas de monitoramento e que confia nos mecanismos de segurança adotados pelo Banco Central. Uma dica de segurança na hora de usar o PIX é escolher a opção de chave aleatória, uma sequência de letras e números geradas aleatoriamente no aplicativo do banco. Dessa forma, não é preciso usar dados pessoais na transação. Dessa forma, não é preciso usar dados pessoais na transação.